Música Bem, nós estamos de volta com você neste momento. Nós estamos falando sobre como Deus tem propósitos a realizar na tua vida. A tua vida não é em vão. Deus tem um desígnio, uma missão para você cumprir. Uma missão que parece com você, que Ele te deu talentos para você cumprir ela. Ele te deu capacidade, Ele te deu graça, te deu sabedoria, te deu condições. Deus não vai te dar uma missão, um propósito, um desígnio, se Ele antes não te der também as ferramentas para você cumprir isso. Então, nosso Deus, Ele derrama amor, paciência, Ele derrama os seus... Ele forja em nós, cria em nós, sabe? Desenvolve em nós os frutos do Espírito Santo, para que a gente venha cumprir os planos. Ele nos capacita, Ele nos ajuda. Então, você não está sozinha, sabe? Eu sou uma mártir, uma herói, só não. Deus é que me capacita, Deus que me ajuda. É o Espírito Santo. Agora, temos que reconhecer que precisamos dEle, para esse cumprir desta missão. Então, Ele nos ajuda a vencer o medo. Eu posso dizer com toda certeza e convicção, que os medos que eu tinha, Deus me ajudou a vencer. E os que eu tenho agora, Ele vai me ajudar a vencer. Amém? A segunda coisa, eu diria aqui, que seja um empecilho no cumprir do propósito de Deus para a tua vida, a minha, chama-se impaciência. Porque quando Deus te mostra algo, um plano específico, uma missão, que você pode cumprir para Ele e deve cumprir, às vezes você se impacienta em questão do tempo, do momento de realizar, de fazer, de cumprir esse plano. Eu coloquei uns pensamentos aqui, que falam sobre a impaciência, muitas vezes, que nós temos, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo no nosso tempo e na nossa hora. Ah, Deus tem um plano, então eu vou agora fazer no meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Mas temos que entender que tem um tempo determinado por Deus. E de que também, não somente o tempo, mas a maneira de Deus também. Às vezes a gente quer fazer da nossa maneira, do nosso tempo, do nosso jeito. E nos impacientamos quando temos que esperar. Esperar. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar em banco, em fila, em hospital, em qualquer lugar que a gente estiver. Nós não somos, parece que, né, não tem aquela disposição, predisposição para a espera. Mas a verdade é que Deus está forjando cada um de nós para sermos mulheres com propósito. E cumprir esse propósito. E muitas vezes o processo de cumprir, de desenvolver em nós, não é? Esse chamado, essa missão, no cumprir dela, pode ser doloroso, complicado. Porque Deus está nos trabalhando, nos forjando, sabe? Nos ensinando a ser pacientes. Nos ensinando a ser bondosos. Nos ensinando, capacitando a sermos pessoas amáveis, justas, íntegras. E isso não vem de malbejada. Quem sabe hoje Deus está preparando você para uma missão. Para um propósito. E você está chorando. Mas às vezes, esse momento de preparo, com certeza, nem às vezes não. Eu creio que sempre, quando Deus prepara você, pode ser um momento de dor, de choro. E onde você pensa que tem perdas. Mas, na realidade, Deus está te preparando para cumprir um plano dele e para ele. E pode ser que no desenvolver deste cumprir, o que parece tão importante para você e você perde, na realidade você vai ver que não era tão importante. Que não era tão maravilhoso, tão necessário. Porque o que Deus tem, sempre será maior e melhor. Muitas vezes, no cumprir com o plano de Deus, os propósitos, nós nos impacientamos. Especialmente quando vem lutas. Porque você pensa, ah, se eu for fazer o plano de Deus, então, nem uma luta, nem um problema. Porque eu estou fazendo o que Deus deseja, então minha vida não vai ter nenhum empecilho. É só cumprir, nem sempre é assim. No cumprir do propósito e do desígnio de Deus, haverá levantes, haverá empecilhos, haverá contratempos, haverá lutas. E muitas vezes essas coisas nos impacientam. Mas é através delas que Deus está trabalhando o caráter dele na nossa vida. E um dos frutos do Espírito Santo que ele deseja desenvolver em você, chama-se a paciência. E a paciência é desenvolvida em momentos de impaciência. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas nós nos gloriamos na própria tribulação. Nós gloriamos na própria tristeza, a dor, a tribulação, a adversidade. Porque nós entendemos e sabemos que essa tribulação, ela produz em nós perseverança. Em algumas versões da Bíblia, diz que essa palavra perseverança pode ser chamada paciência. Porque quem persevera, tem paciência, vai perseverando. É paciente, vai esperando, vai indo, vai continuando. Não para, não desanima, não joga tudo para o alto, não derrama o caldo, chuta o pau da barraca e fala, acabou, não tenho mais paciência para isso. Deus está falando, é através desses momentos difíceis, que eu estou trabalhando no teu caráter, o meu caráter, diz o Senhor. E o meu caráter é um caráter longânimo, longo ânimo, paciência. E essa paciência, ela é desenvolvida na tua vida, para você cumprir essa missão, cumprir este propósito, mas, ela vai ser colocada em você, incutida em mim e você, desenvolvida em mim e você, através de momentos de impaciência, de dor, de tribulação. A Bíblia fala, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, hoje nós temos que estar prontos a deixar Deus trabalhar isso na nossa vida. José é um exemplo. José foi paciente, porque José não desenvolveu ele, Deus tinha um plano para ele, um propósito, uma missão. Muito grande, muito honrosa. Mas não foi assim, na hora que José queria, do jeito que José queria. José queria, ele teve aquele sonho, que ele foi exaltado e que outros se ajoelhavam diante dele. Mas não pense que dois dias depois aquele sonho se cumpriu, ou dois anos depois, não. Creio que quase duas décadas depois, quase, ele veio a se cumprir esse plano, essa missão. E ele, então, experimentou muitos momentos difíceis. Ele saiu de um poço, depois ele pensou, do poço eu vou agora cumprir a missão. Sim, Deus começou a trabalhar a missão na vida dele. Mas aí, ele foi colocado na casa de um homem chamado Potifar. Ele era um escravo, trabalhava na casa daquele homem. E aí ele pensa, agora eu vou para o cumprir daquilo que Deus falou naquele sonho para mim. De lá, ele foi para uma cadeia, prisão, injusto. E você pensa, cadê o cumprido plano de Deus? Deus estava cumprindo o plano dele. E é isso que nós temos que entender hoje. Nós achamos que o plano de Deus é só naquele momento onde Deus nos exalta. Onde Deus, eu creio que a exaltação de José só foi ali um ponto a mais. Porque o plano mesmo que Deus tinha, Deus cumpriu naqueles momentos difíceis. O plano de fortalecer o caráter e a fé, que é muito mais importante do que posição e honra. De fortalecer o homem José, para dar a ele mais responsabilidade, dar a ele mais, não é, mais assim, uma missão mais difícil. Deus estava trabalhando na vida dele. Perdão, amor, aceitação. E aí chegou no momento certo. Quando Deus chama ele, através da boca de faraó, chama lá. Claro que foi pessoas que conheceram ele na cadeia, não é? Que se lembrou, ah, tem um rapaz ali, que ele conhece muito bem essa questão de interpretar sonhos. Chama ele. Mas era Deus tirando José dali, para cumprir, terminar o plano que lhe tinha começado. Você está entendendo? E ali Deus pôde então cumprir os planos na íntegra. E você pode pensar hoje, eu acho tão lindo que quando José chega e ele é exaltado, e ele é colocado ali como aquele homem, né, governador, passa um tempo, o pai dele morre. Ele manda chamar o pai dele, que é Jacó. E Jacó vem lá para a terra onde ele foi exaltado, que é o Egito. E os irmãos dele estavam todos em volta. Ele deu para os irmãos honra, fartura, bens. Ele não foi mesquinho. Porque quando nós cumprimos o plano de Deus, nós não podemos ser mesquinhos. Você acha que José seria exaltado se ele não tivesse perdoado primeiro? Tem muitas pessoas que acham que aquele momento do choro foi o momento que ele perdoou. De jeito nenhum. Ele não teria chegado àquela posição se não houvesse perdão primeiramente, amor, aceitação no seu coração. Então, Deus trabalha o nosso caráter para nós cumprirmos os planos que ele tem para nós. Ele trabalhou o caráter de José, de tal maneira que quando o pai morre, os irmãos ficam assustados. E agora? Papai morreu, o José vai, ó, acabar com a gente. Mas aí José fala, não, não se assustem. Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus reverteu para o bem. Está entendendo hoje o que Deus está falando com você? Aquilo que parece tudo errado na sua vida, tudo ruim. Ah, mas como é que eu vou cumprir o plano de Deus, o propósito? Está dando tudo errado. Deus está falando, eu estou permitindo essas coisas erradas. Esse mal, essa tempestade, essa escassez, essa porta fechada, essa dor, é permissão minha. Porque eu estou te preparando para cumprir a missão e o plano que eu tenho, diz o Senhor. Por isso que você vai começar a entender melhor Romanos 8, 28. Que se parece com Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Que fala, aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus reverteu para o bem. Ora, o que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem. E quando você fala todas as coisas, pode ser coisas ruins, coisas tristes, coisas afrontativas. Deus permite e ele contribui e ele desenvolve para o teu bem. Você está entendendo? Então hoje Deus quer tirar do teu coração esse medo, essa impaciência. Ele quer que você olhe para ele, que você permita que ele trabalhe a tua vida. Ele está permitindo essas circunstâncias. Então não lute contra Deus. Se Deus está te levando num momento que você não tem controle, e aquela porta está fechada, e aquela situação está difícil, vai com Deus. Não lute contra ela. Estou falando que você não pode lutar em questão de ganhar o teu pão, de viver. Sim, você vai continuar. Mas eu estou dizendo, não resista às circunstâncias que ele permite entrar na tua vida. Ele está permitindo para um propósito maior. E Deus é fiel. Fiel é aquele que te chamou. Eu vou terminar com um pensamento, um versículo, que Deus me deu a honra de poder pregar. Eu quero mandar um abraço a esse pessoal tão maravilhoso. E eu vou ter daqui a pouco, no próximo bloco, pegar direitinho aqui as informações, o endereço, e mandar um abraço aos apóstolos Márcio e apóstola Sandra, onde tive o privilégio de pregar na vossa igreja, neste final de semana. E Deus me deu uma palavra sobre fidelidade. Que Deus, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos. E eu vou terminar com o versículo que está em Josué, capítulo 21, e é o versículo 45 que diz, Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel. Todas se cumpriram. Deus cumpriu todo o seu propósito, todas as suas boas palavras, todos os seus planos. Nenhum falhou. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Então hoje Deus está te chamando. Não tenha medo de cumprir o propósito que Ele tem para você. Sabe por quê? Porque Deus não é homem que mente. Mas Deus é um Deus fiel. Vai até o fim com você. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Voltar orando com você, tá bom? Daqui a pouco mais nós voltamos. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.